Porque tem tornado e raging E aí com delay ele ouviu agora A gente tem fadinha, olha lá, a gente tá mó bem no dungeon já Vai, puxa direito, vai Se estuna mesmo Espera aí O Tinket é bom, o Tinket é bom mesmo Assim Mano, ele tá achando que ele é o Batman Você não tá de Demon Hunter, você é um DK Você não tanca Você joga É verdade, o nome do grupo era Batman Tá, então a gente pode fazer ele Mano Sabe qual o pior? Se ele tivesse Demon Hunter e cometer o meu fosso, ele não teria morrido não Isso é a melhor parte, ele sabe disso Ih, puxaram Ele não teria morrido nem de poder Aí ele fica soltando essas fadinhas no chão aí Eu adorei, essa dungeon vai ser muito boa Tem que se preparar pro raging, velho Vai O negro fica a grana achando que é DK, achando que tá rolando Mano, ele... os bichos chegam em 30% Dá um tapa e ele morre A minha passiva do dupla de Elf não tá nem aqui Mas mano, cadê o Tanki? Ah, ele quer juntar os quadros Não, não, tá certo, tá certo Tá certo Vou esperar A gente vai fazer o seguinte, ó Uh! Se a gente usar o triquete direto... Ai, 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 oh, 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 me cura Alguém morreu, isso? Não! O Roxa morreu certo Você morreu certo Você morreu certo Logo depois que acabou a asa, você morreu, perfeito Aí o healer aqui fodeu mesmo Se ele tivesse de paladino... é verdade Se ele tivesse de paladino healer... Mano, você ia ter asa toda hora aqui Tá, mas eles não chegaram no Raging não, tá? Isso não é culpa do Raging Isso é culpa sua Engraçado que da 10 pra 11... Mudou muito, né? Eu nunca vi uma dungeon wipando Isso é tão divertido, sério? Um... Decapler Mas com... Alma de Demora... Hum... Tomou, tomou Eu vi que tomou, eu vi! Ele tomou, ele tomou Tomou, ele tomou Ele tomou o desoriente Ele tomou o desoriente do cara E aí os bichos viraram Ai, Deus do céu Quem diria, né? Putaria Caramba, caramba O Roxo é novo O Abelhinha tá tentando mostrar todas as mecânicas Quando você entender todas as mecânicas do Trash Aí você avisa que a gente mata, tá? Deu pra entender já tudo? Senão a gente mata Cara, olha o dano desses negros no Raging Véio, tem uns negros que não brincam em serviço aqui não Mata, mata os caras do Raging, mata, mata Oh, é verdade O Roxo tira o Raging Ah, tá tranquilo Roxo, fica tirando o Raging todo mundo Ó, tira o Raging Tira o Raging, senão o Tanque morre É, no cooldown Nem ataca, qualquer coisa vira Raging Porque o Tanque vai morrer E o bicho que era pra morrer primeiro morreu por último Ah, que divertido é essa dano A gente não tem o Demon Hunter Mano, tem Bicho, é uma noite Ó, 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 ó Isso aqui é quem chama de Mega Damage Vocês são prontos? Fudeu Nossa Véio, o Spirit Bolt no Raging Cancela Porque o Life do Tanque tomou uma Tomou uma nabada ali Que ele não vai esquecer tão cedo não, viu O bom é que DK é muito bom pra kaitar mob Não é tipo Demon Hunter Demon Hunter é ruim pra kaitar DK é bom pra kaitar mob Porque ele corre, ele é veloz Mentira que você pegou de Ah, você pegou de força Pega o de estamina Aí, cria vergonha na cara, vai Nosso tanque tá zoando É zoeiro isso Cara, é muito engraçado Um Conduit Me deu quase 15% de race de Paladino Eu não preciso colocar race Dependendo Cara, eu acho que Paladino Precisa no máximo de 10% de race Nem, não sei nem se Nossa Ai, ai, mata Não, não, mata um primeiro Não, não, não Não deixa os dois com 30% Não deixa os dois com 30% Mata um primeiro Fudeu Rockson, despeza esse cara É então, por causa disso Exato A gente vai ter que dar Single Target A gente vai ter que dar Single Target Mata um Dispel em Rage Aí a gente vai Os dois com 30% A gente não mata Esquece Não adianta Double Bubble Não tem devastação de crepúsculo Estamina inútil Mano Fica de boa aí, mano Ele tem que se curar Dá licença que eu vou pegar uma outra coisa aqui Só um minuto Mentira que não tem Ah, eu vou pegar o de estamina então Pronto Tá vendo? A gente, por bem ou por mal A gente pegou de estamina Vai, hein Vocês tem que morrer Depois que a minha asa acabar Ok? Ok Então mata o Caveira Ops Tá mal, tá mal É meu coiso Ele solta Mano Ele solta Ah, eu não vou soltar meu Covenant Meu Covenant solta um Divine Storm Para, Ricardo Não, muito fácil assim Olha lá Ah, tranquilo Cara A gente precisa fazer mais Dungeon com Raging, tá? Ah, sabe uma Dungeon que deve ser legal com Raging? O Halls of Atonement Aquele cachorro que dá hitkill no tanque Imagina ele com Raging Ele com Raging deve ser bacana, né? Ele pega 125 de 200 Deve ser bacana O cachorro O Raging o cara devia ganhar Imagina se o cachorro batia em Aue com o Raging Ele ganha tipo um skill nova, assim Cadê o Rockson? Toma É só pro Rockson saber o que que faz Isso, toma o... Isso, Rockson, exatamente É bom Você tem que aprender a desviar aqui Pra daí no live não tomar Ah, não! Ah, entendi Entendi Entendi, entendi Tá bom Tudo bem Entendi Entendi, entendi Ele foi rápido Pra um DK ele foi rápido Ó, abelhinha É pra desviar disso aí, tá? Só pra lembrar Cancelei, calma A gente tem muito Ranges pra ficar batendo enquanto tá assim, né? É bom Mano, esse boss vai tomar um pau Vai, hein? Presta atenção Ah, não É agora Nossa, velho do céu Consertou, cara Consertou, cara Consertou, certeza Certeza Consertou O purpose com o negócio Consertou É a quinta vez que já Que soltou e O bug finalmente Depois de 30 bilhões de Vezes que eu reporto essa merda Ué, ele tá com o debuff Mas ele não tá com o debuff É, ele não tá mostrando que tá com o debuff Mas ele tá com o debuff Vamos ver Cheguei a levantar O pecado é minha, pareceu Cara, como que eu tô aqui O Tyrannical ao invés de Nossa, essa batalha com o Tornado é um câncer, velho Nossa, sorte que eu vou jogar de Ranges nessa expansão Quem vai jogar de Melee? Nossa, é chato, hein, velho Olha, tem nossos grupos A gente não bate, cara Hum, agora consumiu Não é 100%, não é 100%, não é 100% Não, não consertou 100%, aconteceu Aconteceu agora Aconteceu Puta, então não tá 100% consertado Tá, ô Abelinha Você vai querer fazer esse negócio Lento pra você entender Ou você vai querer fazer rápido e f*** Ah, ele tá no meio do mob lá Aí vem a dúvida Ele não respondeu porque tá tenso o tancar Estou no chat Ah, pode ser? Pode ser Tá, vamos ver então Faz, deixa o Abelinha fazer Deixa o Abelinha fazer Vamos ver se ele entendeu Ó Fica cada um no negócio pra ele ver Fica cada um no negócio Ó, borda Não, o Misterino O Misterino não entendeu Misterino É pra o Abelinha fazer Tem sempre a criança, né Você sabe mesmo? Ó, então tá bom Se ele entendeu Vou deixar ele fazer Deixa eu ver Aham Ninguém esqueceu Entendi Tá bom Peguei, peguei, peguei Tem que arrasar, tem que arrasar É, acho que a partir de agora Não tem bicho muito treta com o Raging Tem as duas minhas, talvez É, é que aqueles bichos Ele buffa o Dot que tá na hora Você tem que achar Você tem que achar de todas as imagens Você tem que achar qual que tá mais errada É basicamente isso Ó, fica em cima desse negócio Aqui precisa segurar Quando tiver o negócio Tira o bicho de cima E todo mundo fica em cima Se você quiser ficar como o Tank aqui em cima A gente sai É melhor o Tank ficar em cima E a gente ficar fora Porque a gente não vai usar Você que vai usar Vai, tira ele E vira você pra poça E a gente fica de poça Isso E a poça é massa A minha grande dúvida É se crítico Ah não, crítico é o segundo status Porque eu tava entre crítico e versatilite Só que crítico pega o Conduit, né Então é o segundo status Na real, talvez crítico até seja o primeiro status do Paladino Boa Morreu, mano Eu já falei Vocês tem que morrer Na hora Não adianta morrer depois do pool Ó lá Asa pra reviver O cara dele não sabe nem morrer Vai Fica no Falta um Esse aqui Falta esse aqui É isso Agora vai pegar, hein Pegou Caralho Olha O buff do Paladino ontem É notável Especialmente quando o tanque começa a perder o ar Ah, é todo mundo frio aí Não, não, não Mate, cara, mate Ah, não, não Mate Assim Talvez no começo Paladino O Paladino retributo não seja Tipo Uau Ele vai ser bonzinho Porque Depois do buff do ontem Tá bacana Mas Acho que com dois lendários Ele seja bacana Se bem que Qual lendário eu uso Você não tem família, né Se eu solto a asa E vocês estão Ah, não É que a gente chuta Porque no Legion começou com lendário A gente não é uma Não é certeza É um chute Porque no Legion começou com lendário Aqui também Então é um chute Não quer dizer que vai acontecer Pode ser que eles só coloquem mais lendários E acabou Mas todo mundo imagina Que vai ter dois lendários Por causa do negócio do Legion, sabe Ih, aqui tá fácil Isso é fácil Olha ali Sem cor, sem cor Com o Borg Eu não sei O Roxxon tá perdidas Nossa, Joe É, eu tava zoando eles Que o Enrage Eles não faziam muita coisa E eles penalizaram Isso foi uma encada minha Opa, alguém morreu A asa do aviso A gente chama disso A asa do aviso Procou a asa Alguém morreu Procou a asa Alguém morreu Cara, seria muito melhor Do que dar mais dano Isso seria Trezentas vezes melhor O Spectrum Mas teria que ter uma skill Eu acho que Poderia ser uma skill nova Por dungeon Todos os boss Daquela dungeon Tem uma skill nova Entendeu? Porque se você for pensar Uma skill nova Por boss Aí você tem que pensar Todo no Tipo no RP Tipo, ah, que skill é essa Ou X Mas poderia fácil Ser uma skill nova Ia ser muito melhor Do que aumentar o dano Porque o problema De aumentar o dano É que eventualmente Chega um momento Que você fala assim Tá Perdi Esse é o problema Do Tyranny Ah, olha só Quem tá caetando Agora, né? Quem diria? Boa, healer Aí eu paguei pau Aí eu paguei pau Não Mas você tem que deixar Um Power World Shield Aí e morrer O Misterino Não entendeu Como é que funciona A aura Power World Shield Em mim E morre Open suppression E morre Porque daí Eu sobrevivo Entendeu? Perfeito Foi perfeito Na hora que eu queria Bater Você... Pá, morreu Não tem Qual Covenant do Priest Ou Você tá com qual Covenant? Você tá com Bastion, né? Acho que ele tá com Bastion O Misterino Ó, tem 3 borda É, ele tá com 3 Ó, borda, borda, borda Você viu, Roxanne? 3 tem borda Aí 3 tem Seja flor Ou coisa E aí você tem que ver Desses qual é o errado É, então Esse tava mais facinho E a mecânica do Boss Então Fica ligado Que você tem que Você vai ver no Boss também Acabou na hora que eu sofreu Hum, gastou de novo Mas cara, será que não dá pra consertar Esse negócio de 100% do... Será que é isso? Então o problema é que não dá pra consertar 100% O bug do... O Divine Farming Hum, é, mas ali não Aqui não deu até a certa certa Qual é o Pico aí com o Pertá-Blob? Não sei, a telinha não tá aparecendo aqui no meu Hoje, ontem tava Qualquer coisa Reporta 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 Vai lá na... Na telinha embaixo Reporta Normal É claro que ele te tira do Stealth Ele tá te batendo Tá achando que você vai ficar invisível Com o bicho E aí, velho? Tá achando que o que? Vai já? Aí já tá achando que vai já Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Por que que você puxa? Ah, bobo! Que quenga! Nossa, sorte! Nossa! Esse é sem família. Nossa, o abelhinho... Não, o abelhinho não tem família. Você não puxa esse bicho. Ah, não. Posso ter o primeiro turno? Não, não foi não. Naquele primeiro turno eu tive várias. Eu quero jogar com você. Dá Ruts nesse ad aí, o Roxxon. Dá Ruts nele. Ruts já resolve já. Ele fica puxando aí. Esse cara é muito... Eu acho que já conseguiu fazer isso. Fede, pish. Não, 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 ele vai puxar, não. Ó, não esquece o moço Night Free aí, pega o checkpoint que, pelo amor de Deus, você puxou, ah, você tá de feral, você tá de single? Já saiu as tabelas de feral, chegou a ver? Não dá pra pegar, eu tenho que soltar essa aqui antes. Caralho. Ah, eu acho que vem esse turno. Serio? Ah, a gente já é de... E aí? Poder morrer nesse teste aqui, não é? Wow, good job, top speed Boa Ah, nonononono Por quase agora. Isso. Alguém não interrompeu o segundo rio dele? Olha só. Só que vai no Storm. A rotação é tipo Storm. 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 Para você o shield. E aí a gente para o... Podia ter de pela do Roxxon. Podia. Mas aí eu não ganha. Ganhar. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Olha lá. Esse shield é isso. My boy. Aí agora... Aí agora tem casa. Mentira. Mentira que me deu dois. Não. Isso aqui não dá para atrapalhar. Não. Blizzard. Blizzard. Se você não me curar. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Aí depois, tem YOLO no boss, exatamente, nossa, aí não, aí, eu vou dar bolha aqui. Com todo o respeito possível na história da humanidade, ah, eu ia falar, podia ter procurado Divine Storm com o negócio, né, e procurou, agora procurou. É nóis, olha que bonito, o bem e o mal, a luz e as sombras, toma cuidado esses negros, vai, e a natureza lá embaixo, e a natureza lá embaixo. Meu garoto! Ah, vamos soltar ele aqui, eu espero. Proc, boa, mano, o Roxxon tá, ergui demais. Olha lá, acabou, é só, mano, o Roxxon vai pra MDI, saindo daqui o Roxxon já tem o time da MDI já. O que é isso? Isso, é massa! Ah lá, 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 o quê? Isso, bem que agora vou poder calar, agora. Mas a gente fala que foi você, Roxxon, exemplo. Porque é sua, era sua função então. Ah, que bom. Você podia ter pegado as abeinhas, né? Dava pra ter pegado as abeinhas? Dava. Deixa a gente matar isso aqui junto. Caralho. Ah, tá com bug ainda. Não consertou. Agora que eu percebi. Vocês querem heal? Heal. Heal. Ah, eu tô com... Ah, heal. 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 Eu curo, pode deixar. Heal. 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 Tô com. Heal. 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 Que chico é para deixar. Heal. 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 Ah, tá bom. Mano, tem Dispel de Poison, as Abelha de Boa até. Tá bom. Alright, ok. Fightis Expression. Até coméste. Alright. Nota. E aí 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 Olha lá, a gente guarda A gente tem dois decas E aí 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 E aí